Tá valendo? Tá gravando? Aí galera, saiu de novo. E enfim, foi um McDonald's, né? O famoso hambúrguer de minhoca. Foi eu passar mal de novo. Mas sacanagem, tá bom pra caramba. Mas deu vontade de entrar. Vamos mostrar umas curiosidades. Esse aqui é o maior McDonald's do mundo. Vocês vão entender o porquê. Chega aí, chega aí. Ah, tá. Detalhe, né? Muito obrigado. Eu nunca vi isso. A lixeira conversa com a gente. Vocês vão ver a primeira vez uma lixeira falando com um homem. Ou com mulher, sei lá, né? Ou com... Ah, vocês entendem. Deixa eu parar. Deixa eu dar o último gole aqui. Vocês ouviram? Ele falou? Thank you. Isso quer dizer? Vocês sabem, ali. Muito obrigado. Chega aí, chega aí, chega aí. Aqui é onde a gente se perde, né? Aqui é uma perdição pra quem dói de videogame como eu. Os plecos do sorriso também, em geral. Aqui é um palco. Ah, é. Entendi porque ele é maior do mundo. Aqui tá rindo. O cara que gosta de música. O cara que gosta de música. O imperão. Ali tem vezinha pra galera não achar. Dá um oi para eles aí, Ronald, dá um oi para eles, a gente tá cansado porque ele tá nessa posição já há muito tempo aí, deu câmera, peguei a gente. Muito legal isso aqui, tem uma agulha ali em cima, tudo decorado, tudo cheio de negócio, muito louco isso aqui. Tá na hora de fazer no Brasil pra gente, né, não vou sair de lá. Valeu galera, é isso aí. Beijo.